Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, eu sou a Iris Lima e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer esse lacinho. Eu fiz esse azul com essa fita maravilhosa, olha que fita linda. Fiz esse rosinha com verde e também fiz esse cor de abóbora com amarelo. Eu vou usar a fita 09, essa fita, um pedaço com 14 cm, outro pedaço com 12 cm e um pedacinho com 8 cm. Eu vou pegar esse pedaço com 14 cm, eles dois estão nessa posição, venho aqui e vou sobrepor um pouquinho, prendo o alfinetinho, vai ficar assim. Agora eu pego o pente, venho aqui, pego, deixo um dentinho sobrando, ultrapasso o meio aqui, deixo outro dentinho sobrando desse lado também. Agora eu pego esse dentinho, se você for fazer ele com a fita lisa, não precisa cortar o pedaço, você corta um pedaço com 26 cm. Agora essa parte aqui, ela vai ficar assim, então eu vou jogar ela aqui pra dentro. E essa pontinha vai ultrapassar o meio também, aqui, olha, ela também precisa ultrapassar o meio, que é a linha do franzido, olha, ela aqui dentro. Solto esse alfinete. Aqui eu vou prender, vou passar a agulha nessa parte e já vou soltar. Agora eu vou fazer três pontinhos, três pontinhos completos. Puxo aqui, seguro assim, ajeito o franzido e passo a agulha pra baixo. Corto a linha. E dessa forma, vai aparecer nas laterais do laço, vai aparecer somente a fita estampada. Eu vou posicionar o molde aqui. Não tem problema que a largura da fita não vai alcançar o molde todo. Eu vou cortar essa parte aqui. Pronto, cortei. A pontinha pra fazer laço. Agora, eu vou marcar essa pontinha aqui. Vou passar um pouquinho de cola. aqui no meio do laço. E vou posicionar assim. Dessa forma, centralizando o meio direitinho. Vou prender o bico de pato assim. Venho aqui. Venho aqui. Passo um pouquinho de cola. Centralizo ele aqui ao meio também. Segundo um pouquinho até a cola secar. Enquanto isso, eu vou tirar esse fiapinho que ficou aqui de resíduo no corte do molde. Passo um pouquinho de cola aqui além do que deveria. Vou passar uma gotinha de cola aqui na fita. Abro o bico de pato e centralizo aqui ao meio. Esse lacinho também fica ótimo pra você fazer kit de faixinhas. Olha como ele fica bem mimosinho. Dei a primeira voltinha. Passo uma gotinha de cola. Abro o bico de pato. E agora vou dar mais uma voltinha. Eu cortei a fita aqui e selei a pontinha com o isqueiro. E a câmera não tava gravando, eu não percebi. Passo uma gotinha de cola. Abro o bico de pato e finalizo ele aqui dentro. E essa é mais uma alternativa pra você fazer o laço gravatinha duplo. Dá pra você fazer os kits na faixinha também. Fica bem interessante. Esse aqui ele vai ficar com aproximadamente 6 centímetros e meio. Olha, é uma ótima opção pra parzinhos também. Fica bem interessante. Essa fita é maravilhosa. Se você gostou do laço, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Até o próximo vídeo com mais laços. Tchau. 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 Tchau.